Paul, isso é pra você! Você é um gamer, né? Stacy só tinha dinheiro suficiente para esse computador, mas o dinheiro de Holly é o suficiente pra todos! Notícias de última hora! Um jovem chamado Paul se tornou o jogador de videogame mais famoso da internet! Mantenha o bom trabalho! Estamos orgulhosos de você! Uau! O Paul é tão bonito! Eu nunca o deixaria ir! Esse é o nosso novo aluno Paul! Bem-vindo! Holly está ao vivo no Instagram! Ela está promovendo utensílios de cozinha de luxo! Cozinhar sopa com essa concha vai ser muito divertido! Corta, sem câmera frontal! Holly transmite ao vivo apenas com seu cinegrafista, estilista e maquiador! Olá, pessoal! Obrigada pelas curtidas! Eu agradeço! Stacy tem um papel em vez de uma tela, mas pelo menos não há comentários de haters! Paul vai assistir a um filme! Holly e seu guarda-costas vieram também! É ele! Faça alguma coisa! Holly se empolgou! Paul, querido! Espere um segundo! Ei, se apresse! Trabalhe! Case com Holly! Uau! Ok! Seus ingressos! O quê? Ah, ingressos! Aqui, leia o código! É um ingresso de cinema ilimitado! Sombrei o verso de um código QR com um lápis! Traça o desenho em EVA! Pinte de dourado! Prenda um chapéu! Ótimo! Aproveite o filme! O que você está fazendo? Assistindo a um trailer de um filme! Eu vou ao cinema hoje! Como faço pra entrar no cinema? Já sei! Seu currículo é perfeito! Você conseguiu o emprego! Oba! Oi, Paul! Isso é pra você! Ah, obrigado! Posso entrar? Claro! Ele rasgou minha carta de amor! Ele é sem coração! Paul! Espere! Nós te amamos! Onde você está indo, Paul? Nós temos seu número de telefone! Ah, não! Elas me encurralaram! Esse é um peco sem saída! Meninas, tenham cuidado! Eu vou salvá-lo, senhor! Ai, meu nariz! Você está bem? Vamos para o esconderijo! É hora do almoço! O que eu escolho? Isso é muito chato! E eu pedi isso ontem! Um hambúrguer dourado! Isso vai funcionar! Bom apetite! É um almoço perfeito para o Instagram! Stacey também quer comer! Estou pronta para fazer o meu pedido! Aqui está! É isso! Eu só posso te dar ketchup! Que tal um hambúrguer? Você pode fazer você mesma! Não foi o almoço mais gostoso de todos os tempos! Quem quer vir aqui? Paul? Escreva o teorema mais famoso do Dr. Johnson! Dr. Johnson! Ahn... Paul não tem ideia do que seja esse teorema! Ele precisa de ajuda! Pobre Paul! Eu ajudo! Alô? Dr. Johnson? Eu preciso de você! Holly! Estou aqui! Eu vou te ajudar! Ei! Mova-se! Não me incomode! O próprio Dr. Johnson escreve o teorema! Ótimo! Mas ainda não terminei! Tenho uma mensagem secreta! Uma confissão de amor! Holly! Assim como combinamos! Obrigada! Agora escreva a solução para a equação! Preciso de uma dica! Espere aí, Paul! A última folha? Deve haver algo na lata de lixo! Aqui está um espaço livre! E sem se inscreve dicas sobre qualquer coisa que ela possa encontrar! Por que ela está jogando lixo em mim? Ei! Desculpe, Paul! Mas você tirou zero! Ah, cara! Eu estava fazendo o meu melhor! Mãe, aqui está meu crush! O que você acha? Posso ir a um encontro assim? Filha, isso não está mais na moda! Aqui! Vá comprar algo melhor! Só isso? Posso ter mais? Ok! Aqui! Obrigada, mãe! Mãe, eu tenho um crush! Ali está ele! Ah, querida! Boa escolha! E você quer ir a um encontro assim? Não! Mamãe não vai deixar isso acontecer! Você vai ser a garota mais estilosa da faculdade! Se você tem certeza! Pronto! Corte quatro peças idênticas de uma toalha de mesa! Costure-as! Prenda alfinetes! Uma gola para o meu bebê! Você está maravilhosa! Obrigada, mãe! Você esqueceu a foto! Paul, esse é o mapa do mundo! Você tem que remover a camada superior! Cubra um mapa mundi impresso com sabonete líquido! Espregue com uma vela depois de secar! Pinte de preto! Como? Espere! Precisamos de uma moeda! Deve haver uma em algum lugar! Encontrei! Quase lá! Ufa! Escolha um país! Aqui! Ótima escolha! Eu já tenho passagens! Estamos partindo hoje! Ah, não! Não consigo parar esse jogo! Tudo bem! Uau! Isso é pra mim? Férias no Havaí? Muito obrigada! Paul, escolha um local no mapa! Aqui! É muito caro! Devíamos ter um encontro aqui em vez disso! Vejo você depois da aula! Estamos rodeados de lixo! Pelo menos é de graça! Quero impressioná-lo com a minha beleza! Onde está meu iluminador? Corte uma forma de cristal em papelão! Junte e cole! Coloque um iluminador na base! Cubra com um fundo de papelão! Decore o cristal de papelão com plástico holográfico! Coloque duas faces com EVA texturizada! Coloque um álcool isopropílico e adicione o iluminador! Agora estou pronta! Oi! Eu preciso fazer algo! Batom! Excelente! Stacy não tem dinheiro suficiente para uma nova maquiagem, mas ela encontrou uma saída! Oi! Qual é a mercadoria mais quente do mercado? O quê? Meu rosto está em todas as embalagens! Está por toda parte! Até no papel higiênico! Eu não gosto disso! Liga pra mim! Ok! Ei! Esse é o meu rosto real! Opa! Desculpe, erro meu! Aqui por conta da casa! Obrigado! Isso foi estranho! Pou! Isso é pra você! Um cartão ilimitado! Agora você pode comprar o que quiser! Pente um pedaço de papelão! Adicione corações com um carimbo! Também um número de cartão em um nome! Cole um microchip! Decore a parte de trás! A mais uma fita em volta! Aqui, Paul! Eu fiz esse cartão à mão! Meninas! Acho que sei o que está acontecendo! Vocês acham que eu sou um streamer rico! Mas na verdade é meu irmão gêmeo! Somos dois! Ah é? Estou pegando meu cartão de volta! Que bom que você tem uma irmã gêmea! Agora podemos ter um encontro duplo! Me mostre novamente como você venceu esse nível! Uau! Você gostou do nosso vídeo? Então comente abaixo e diga o que você mais gostou! Um mapa pra raspar? Um iluminador? Ou uma gola de toalha de mesa? E não se esqueça de curtir esse vídeo! Se inscreva no nosso canal! E clique no sino para não perder nenhum novo vídeo hilário! Do Trum Trum!